Um povo, quando percebe a força que tem, não se entrega, não se humilha ao inimigo, olha para o horizonte e ergue a cabeça, deixa bater forte o coração. Enxugue as lágrimas, limpa o suor do rosto, empunha as armas que tem e vai à luta. Durante a sua caminhada, houve palavras de encorajamento, mas também palavra da boca dos fracos, para que desista, brasileiro que é um verdadeiro patriota, vai estar sempre pronto e atento, preparado com a mão no cabo da espada, de peito aberto. E se preciso for, no momento certo, desembanhará sua espada e sobre a guarda do escudo maior, Deus, dará sua própria vida, para que a sua geração tenha liberdade e a paz que todos nós merecemos. Deus, pátria, família, liberdade.